Olá pessoal, sabe com quem eu me encontrei? Com Dona Maria do Carmo. Eu estava trabalhando aqui em Mossoró, no barrilha da Rua, aí me aposentou ver o ano passado. O barrilha mais susto que a senhora encontrava mais listo aqui em Mossoró? Aqui em Mossoró, o que eu encontrava era aquela da minha... Na época que eu trabalhava era aquela que ia para cobalar, aquela reunião dos paredões. Na época que eu varri a rua, fazia presidente, eram quatro mulheres. Duas de um lado, duas de outro. Na época, sabe? Aí depois, voltarei lá na São Vicente, trabalhei seis anos, fui lá, já fui trabalhar na UERN para completar as contribuições para me aposentar. E a senhora só trabalhou como barrilha na rua? É, somente. Ou teve outro... Não, era somente. Eu gosto demais, porque todo dia eu vou lá na São Vicente... Todo dia eu vou lá, olha lá. Você está barrendo de graça? Não, não, não. Eu vou lá visitar a praça, sabe? Eu não estou mais barrendo. Não está mais barrendo? Eu não me aposentei. E nem de graça. Nem de graça. Agora é só uma grana. É, agora eu me aposentei e saí. Uma vez eu vim achar, varrendo na rua, achei 20 reais. 20 reais. Varrendo na Estação das Águas, sabe? Aí, naquela época, aquela festa da Estação das Águas, festa junina. Sei, mostrou a cidade junina. Sim, mostrou a cidade junina. Aí, nós estávamos barrendo da festa, chegou o homem. Aí, Jô, virou o balde do lixo, sabe? Aí, a menina correu tudo e com medo dele, sabe? Porque a menina, o cara queria virar o lixo. Aí, a menina correu. Então, Maria, não fica aí, não. Aí, eu digo, eu fico. Se ele vier, eu meto lá para. Deixa ele vir virar o lixo de novo. Aí, eu disse assim, olha, por que foi que o senhor virou esse lixo? Virei porque quis. Eu digo, apoio, venha de novo. O senhor vira de novo. Aí, nós, nessa época, a gente... Era 10 minutos para a gente chamar a polícia para vir, para ajudar a gente. Aí, a gente chamamos aí, nessa época, não sei nem qual foi o ano mais. Aí, a polícia veio e obrigou ele a apanhar o lixo. Aí, o povo errou. É que tinha muito era lixo. Muito lixo. Porque na época da festa, né? O povo gosta muito de jogar papel no chão. Olha, não. Eu trabalhava na São Vicente. Eu deixava bem no fim da praça. Passava a ver, gente, no carro. E jogava sacola em cima da grama. Sim, trabalha naqueles canteiros da João da Esporte. Quando a gente trabalhava, não tinha ver o povo, nem respeitava a gente. Quando a gente estava varrendo, a gente passava na moto e empurrava. Não acredito, não. Não era. Quer dizer, vai, meu Deus do céu. Não, não estou ruim. Empurrava a gente, caia para cima do canteiro, sabe? Ai, meu Deus do céu. Pô, velho, gente. Aí, a senhora levava uma vassoura e o que mais? Não, a gente trabalhava com uma vassoura e uma pá. Eu adorava o meu trabalho. Adorava? Eu nunca fui no meu trabalho sem pára, sem nada. Toda a vida eu ia de pára, porque eu agotava o meu trabalho. E aí tem muito amigo no meio da rua. Graças a Deus, todo mundo gosta de mim. Todo mundo gosta. Aí dizia, dona Maria, vem a casa. Quando eu estou na rua, todo mundo diz. Quando me conhece. Oi, dona Maria, tudo bom, meu amor? Eu vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo. Aí teve uma... Não, quando uma vez a prefeita Rosalva fez, para a gente desfilar uma vez, faz um ano de 2004, parece. Foi, 2005. Aí a gente desfilarando aí com a vassoura na mão e a gente barrendo, sabe? Eu vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo. Aí gostaram. Foi um movimento grande. Foi um movimento grande. Aí foi um movimento grande. Tiraram foto com a prefeita. Tiremos, eu até ainda tenho foto guardada. Não acredito. Dona Maria, manda aí um beijo para os nossos telespectadores. Um beijo para o espectador, não sei nem dizer, não é? Um beijo para vocês da internet, diga assim. Um beijo para vocês da internet. Tchau. Um beijo em mim também. Um beijo.